Excelente, excelente! Uma... ...dão... ...chovinho! Perfeito? Fora! Fora do Brasil! Mas sabe a história dele? Para as meninas! Aaaaaah! Esse é o homem! Esse! Essa foi! Uma homenagem para as meninas, é? Aaaaaah! Para fazer assim! Acabou! Acabou! Seu Albert, ele resolveu toda a história! Acabou, senhor! Perfeito! O que aconteceu?